As luzes coloridas se apagando pouco a pouco Um homem trabalhando por bebidas ingeridas O seu corpo cansado, o seu rosto abatido Os olhos vermelhados pelas noites mal dormidas Ao passar pela rua ele ouve comentário De pessoas que o chamam o homem da madrugada Essa é a rotina da vida de um boêmio Que tenta na bebida esquecer as suas mágoas Ao chegar em casa repousa o seu corpo Um corpo quase morto pela dor e pela mágoa Veja o retrato da mulher querida Que fez a sua vida o herói da madrugada Por isso é que eu não quero mais amor em minha vida Porque eu tenho no peito a cicatriz de uma ilusão Delas quero somente é matar o meu desejo E as mulheres querem o corpo sem tocar o coração Música Música